Participe da promoção Mega Clube Cliente Confiança. Além de muita economia, você concorre a mais de 3 mil vouchers de compras. Confira! Lava roupas em posse em triplação bicarbonato 1,6 kg, 11,98. Açúcar cristal da cana 5 kg, 14,98. Leite condensado moça integral edição limitada 395 gramas no clube, 6,98. Bistega suína da cobalombo quilo no clube, 12,98. Cerveja Brahma duplo mal de 350 ml, 2,99. Vem pra economia, vem pro confiança. Vem pra economia, vem pro confiança.